E dá o Pereira, rasteiro pra fora do gol! Está o perigo lá atrás, a bola na direita. E ela volta pro time do Galo. O Hulk ganhou no campo de ataque, é ele o goleiro, atenção no chão, opa! Entrada na área, parou, pensou pra Romero, Romero meteu naquele diário pra tu. De cabeça pro Matheus Pereira, vai bater, preferiu cruzamento, a chance vital que a pessoa... A gol! 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 É gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeiro, Matheus, vital! De cabecinha feita, cuca legal! O Cruzeiro vem pra marcação, volta tudo, Cruzeiro recuado, recolhido no seu campo, vence por uma zero, Otávio, joga na grande área, a chance, a cabeça, a ava, gol! Galo! 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 Do Atlético, Sarabia de cabeça, empata a decisão, aos 19 minutos, Otávio aqui pela minha esquerda, jogou na grande área, a defesa não sobe, aí aparece ele, Sarabia o lateral de cabeça. Dá um toque por cobertura, na grande área, Vargas vai cruzar o desvio, estão pedindo um toque de mão, hein? O meter pode virar o clássico, ele analisou, Flávio Rodrigues, e determina penalti para o Atlético. O que, pé caiu do batalho, é gol! Galo! 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 É do Atlético! Sempre ele, Hulk, categoria, talento. Pé caiu do batalho, na bola forte. O Alan Franco trabalha a bola, entrega para Paulinho, Paulinho na ponta esquerda fez o passe, prazer em receber, escapa, pintou o terceiro gol, vai fazer, pintou o goleiro, pintou o gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol de Penta Campeão Mineiro. No contra-ataque mortal, a bola chega até Scarpa, com inteligência, categoria, entra na área, faz a pinta em Cabral e com gol vazio.